Nesse momento, ainda em inspiração dos pessoais, eu gostaria só de pedir aqui ao primeiro secretário uma nota oficial que chegou da Secretaria de Saúde de Guava Grande. A secretária de Saúde de Guava Grande, essa nota estava comigo desde o dia 7, estou aqui na última sessão, não estive presente. Então eu gostaria de pedir ao primeiro secretário que desse essa nota oficial. E que também constasse na ata de sessão de hoje, nos dias de hoje. Nota oficial da Secretaria de Saúde de Guava Grande. Diante das acusações caluniosas veiculadas por mídia escrita e eletrônica sobre o tipo de corrupção na Secretaria de Guava e laranja no comando da Secretaria de Saúde, vem publicamente repudiá-las como reivindica. Trata-se de uma matéria mentirosa e criminosa, baseada em um vídeo gravado clandestinamente, onde a doutora Lídia Monteiro Merlin afirma que o trabalho que seria desempenhado na Secretaria de Saúde de Guava Grande seria realizado em parceria com outras pessoas, inclusive com o médico presente, doutor Paulo Roberto da Silva. No referido vídeo, o próprio médico afirma que a responsabilidade por qualquer problema que eventualmente viesse a ocorrer, quem responderia seria, então, futura secretária, então, futura secretária, fato verdadeiro e óbvio. Como a atual secretária não é médica, não há dúvidas em que, por tal motivo, é indispensável o auxílio técnico de um profissional da área. Tal fato fica, claro, na afirmativa extraída do vídeo, onde se confirma que a parte médica ficaria a cargo do doutor Paulo Roberto da Silva. Por outro lado, é fato público e notório que no dia da posse do atual prefeito, doutor Valdair Peixeira de Jesus, quem foi apresentado como secretário de Saúde foi o doutor Paulo Roberto da Silva. Impedido de assumir a pasta por exercer função pública em outro município, no dia da gravação do vídeo com a destino da atual secretária de Saúde, ainda não havia sido nomeada. Fato facilmente comprovado através da publicação da nomeação do Diário Oficial, documento público. Todo trabalho político é realizado em grupo com pessoas que, em torno de um ideal e de uma liderança política, se unem e auxiliam mutuamente. Na Secretaria de Saúde do Alva Grande, todos que contribuem são também um pouco secretários de saúde, porque trabalhamos em equipe, em vaidade, sem vaidade. Como consequência, reafirmamos nosso compromisso com a cidade e com o prefeito Daíl, repudiando ataques políticos inescrupulosos, mentirosos e sobretudo criminosos. Por fim, no vídeo em questão, não há qualquer ato de corrupção. O título fantasioso é clara hipótese de calúnia conforme disposto no artigo 138 do Código Penal e será objeto de ações judiciais, tanto na esfera cívica quanto na penal. Trata-se apenas de uma exploração política que interessa aqueles que sentem-se incomodados com o enorme progresso que a cidade vive no âmbito da saúde pública, notadamente com todas as mudanças implementadas e, sobretudo, com a construção da maternidade do Alva Grande, promessa de muitos e realização desse governo em apenas dois meses de trabalho. Lídia Monteiro, secretária municipal de saúde do Alva Grande. Reciclo no dia 7 de 6 de novembro doze. Recebi. É que só para... É que então ela... Ela assina como secretária ainda ou não? No dia 7 de 6 de novembro doze. Bom, então apenas, já que após as minhas colocações veio essa carta... Nós devemos apressar essa sua sugestão, né? Não é isso? Devemos apressar essa sugestão. Já que ela diz que tudo foi um lento engano. Tudo foi um lento engano. A interpretação errada foi nossa e da maioria da população. Então a gente... Eu acho que a gente tem que se apressar e chamar os envolvidos aqui nessa casa. Então eu penso que... Eu penso que pelo menos o que foi mostrado em vídeo em vídeo é inquestionável. É inquestionável. Não posso comprovar, tecnicamente, se teve alguma edição, se teve alguma coisa acrescentada de forma caloniosa a incriminá-la. mas o que eu pude ver, né? Pelo menos veiculado pela InterTV, infelizmente, não me deixa dúvida, não me deixa dúvida, e só me faz reafirmar, como o doutor aqui colocou, a sugestão de que seja devolvido aos cofres públicos aquilo que ela recebeu a título de pagamento pelos seus trabalhos. e reafirmar que não se pode, não se pode, com base no que eles fizeram, macular a imagem de um homem como o Daíco, um homem, como eu já falei, trabalhador, dedicado, um homem que tudo que conseguiu na sua vida foi por fruto do seu suor e que, infelizmente, e por atos irresponsáveis, se viu envolvido em todos esses episódios, que eu torço para que Guava jamais volte a figurar. Mas, Presidente, eu deixo o encerramento com vocês. Eu só quero comentar aqui que no dia 5 do 6, na sessão, antes que tudo isso viesse a acontecer, aqui mesmo, nessa tribuna, eu comentei que o prefeito Valdaí, testigo de Jesus, iria tomar atitudes em relação à Secretaria de Saúde. Tem que registrar que isso foi no dia 5 do 6, muito antes desse vídeo vinha à tona. Entendeu? Quero deixar isso bem registrado aqui, porque isso foi antes do vídeo vinha à tona. logo assim que Daíga topou o conhecimento, posso chamá-lo de Daíga direto, topou o conhecimento, o doutor Paulo e a doutora Lídia não estavam aqui, eles estavam em Brasília revendo a emenda de 1,4 bilhão, que inclusive, acho que é 1,4 bilhão, quase 1,5 bilhão, que inclusive já está liberado para a construção da famosa maternidade de Vaga Grande. Parece que vai ter essa maternidade parece que vai ter um filho. Infelizmente, parece que vai ter, né? Vamos torcer que ainda consiga ser esse ano. Então, as medidas que Daíga teria que tomar seriam essas, não poderia tomar outra medida. O que me assusta, só o que me assusta, é a proporção que tomou o vídeo. A proporção que tomou o vídeo falando mal de Vaga Grande. Se estivesse falando bem a cidade, será que teria tomado tanta, uma proporção tão grande? Agora, quando chega a falar mal para deleguer a imagem, eu acho que nem, eu acho, na minha opinião, que a intenção nem foi deleguer a imagem da Lívia, mas sim da doutora Lídia e até da doutora Palma. Agora, daí, a chegar uma, esse vídeo chegar até na Globo News, engraçado, nunca ouvi falar de Guava Grande nesses 17 anos de emancipação que ela tenha passado com tanta veemência nas redes sociais, na TV Globo. Quer dizer, então, realmente, quando se fala mal, é para se ver que quando se fala mal, a manchete toma muito mais publicidade, né? Se fosse para falar bem, não teria chegado. mas, é assim mesmo, é, devo dizer também que essa matéria, esse vídeo, ele foi feito muito antes dessa data que foi apresentado, esse vídeo, com certeza, ele aconteceu na primeira semana de gestão do prefeito Daílco e também, logo assim, que assumiu a secretaria, né, a doutora Lide, fato esse que foi narrado para mim mesmo aqui, naquela época, há mais de um mês, há 40, 45 dias atrás, que já tinha gente sabendo desse vídeo. Esse vídeo já existia há 45 dias atrás, há mais de 45 dias atrás, já existia esse vídeo. Foi comentado aqui mesmo, nessa tribuna dessa casa aqui, não a tribuna, mas comentado por vereadores daqui dentro que já sabiam da existência desse vídeo. o que faz aqui a mim pensar, pensar não, falar com toda certeza. Isso aí foi só para delegrar mais política, tentar delegrar mais política que Daílco, só que não conseguiram. Estão afetando muito mais a secretária, a ex-secretária, o doutor Paulo, mas que isso foi uma jogada política, foi. Isso eu tenho certeza em afirmar que foi uma jogada política, sim. porque o vídeo foi gravado há mais de 50 dias atrás, 45, 50 dias atrás. Eu dizia, senhor presidente, na última sessão, e acho que foi mal interpretado por alguns vereadores, que nós não podemos, a impressão que se dá é que querem passar uma borracha muito grande em cima do foco que antes, previamente, esse vídeo já existia. Só que, meia culpa seja dada, que o vídeo é um fato real, um fato que já foi apresentado. E a auditoria, a tão famosa auditoria, é um ponto de interrogação para todos nós. E eu pedia novamente ao prefeito que apressasse essa auditoria para que a gente não esquecesse do que eu, ao meu ver, é o mais grave nessa situação. eu devo dizer aqui também que eu não concordo com a palavra, como foi dito nas redes sociais, não houve corrupção alguma. No vídeo não está se demonstrando nenhum ato de corrupção. é um fato de intercência, mas não de corrupção. Corrupção não é aquilo que a gente viu no vídeo. É uma jogada política, sim, para tirar o foco que já anteriormente existia sobre supostas irregularidades, principalmente na saúde do governo anterior. Nós aqui, eu acho, nós aqui, vereadores, aqui não tem criança, todos nós somos adultos, nós sabemos as nossas ações, nós sabemos muito bem, que o que aconteceu foi exatamente isso, uma tentativa, uma tentativa de abafar a realidade da Secretaria de Saúde. Até porque a doutora Lídia, o doutor Paulo foi um dos primeiros a detectar problemas sérios dentro da Secretaria de Saúde. E por isso, a iniciativa de pedir para uma pessoa, eu não vou dizer que ele é um repórter, mas uma pessoa para mim sem escrúpulo nenhum, eu acho que uma pessoa que fez uma gravação daquela sem ter autorização sem nada não pode ser chamada de repórter, muito menos jornalista. É uma pessoa que com certeza não merecia, não merece nem estar sentado no meio da gente, porque é uma gravação, todos perceberam que essa pessoa entrou, não com o intuito de fazer uma entrevista, mas de tirar uma foto, basta olhar o vídeo que você vai ver que ele está tirando uma foto da pessoa, pediu para tirar uma foto e a camerazinha estava escondida gravando, filmando o que eles estavam falando. Até porque tinha mais coisa naquela gravação. por que não gostaram o vídeo todo? Por que cortaram? Quando uma determinada pessoa começa a comentar, eles cortam o vídeo. É prova mais do que suficiente para dizer que aquilo ali foi implantado, essa pessoa foi implantada lá dentro da Secretaria de Saúde naquele dia para fazer aquilo e pegou, infelizmente. Doutor Paulo, uma pessoa que nós aqui conhecemos, eu conheço, acho que nós aqui vereadores conhecemos, vereador Vantuiu não conhece, pessoalmente, acho que o Bruno também não, mas nós, por exemplo, sabemos que uma pessoa, como é que eu vou dizer, assim, espontânea, que gosta de brincar, que fala as coisas realmente sem pensar naquilo que está falando, não estou aqui defendendo ele, acho que ele falou uma besteira muito grande, realmente ele falou, a doutora Líndia também, por falta de experiência até política e até administrativa, também comentou alguma coisa que não deveria comentar, agora, que é notório o fato de que isso ali foi somente para tapar o rombo que aconteceu para trás para tentar tapar, porque a verdade vem à tona, a verdade vai vir à tona, aliás, já veio, porque já teve matéria publicada no jornal que é hoje, no jornal escudeiro, ali é verdade, ali é documento, e quem quiser ver documentos, eu tenho documentos para mostrar, eu tenho documentos para mostrar, a verdade, eu tenho para mostrar, não é vídeo mal gravado, não, é documento assinado, atestado, por pessoas dentro da Secretaria de Saúde, inclusive por funcionários efetivos da Secretaria de Saúde. Gostaria, presidente, de solicitar a cópia então dos documentos, porque eu não tenho, eu acho que os demais vereadores também não têm. O vereador de Grupo de Oliveira pode pedir na própria Secretaria de Saúde, não precisa nem pedir a mim, é só solicitar todos os seus médicos, eu tenho, já está aqui na parte, eu vou tirar a cópia para você, eu vou tirar a cópia hoje e passar para todos os vereadores, fica melhor, o vereador Marcos Amarela também já tem cópia da documentação, inclusive eu li aqui o ofício onde falava a própria pessoa responsável pelo recebimento dos medicamentos dizia que não chegou o medicamento desde janeiro, janeiro do vereador Marcos não tinha chegado o medicamento da Secretaria de Saúde. Eu falei isso aqui na tribuna, aqui no dia 5 do 6, está gravado e o documento existe, o ofício está aqui dentro, está junto comigo, o passado, vereador, você, apesar que com a senhora também deve ter estava presente na sessão do dia que eu falei, falei e mostrei. Agora, com certeza, a verdade virá à tona, conforme o vereador mesmo, Fabio Marcos Amarela, a auditoria já está em final, infelizmente, a prefeitura, o executivo, quando nós entramos, eu tenho até que lembrar isso aqui, nós não tínhamos secretário nenhum nas pastas, todo o secretariado tinha saído no dia 31 de março, até o dia 31 de março, todo o secretariado da prefeitura já tinha sido afastado, já tinha sido inclusive indenizado, prova disso, está lá em 1 milhão, 100 milhão de indenização nos três primeiros meses do ano de 2012. Então, isso aí é mentira também não, não é nada inventado não, o documento está aqui dentro, está na prefeitura e está aqui guardado. Essa é a verdade, quando nós assumimos a prefeitura, quando o Valdaí, Teixeira e Jesus já assumiam a prefeitura, não tinha secretário nenhum não. E daí também não teve tempo para fazer, para escolher secretário, porque não houve transição de governo. Quem aqui que vocês não se lembra que até o dia 5, até o dia 6 do 4, o prefeito dava a sua chama galhante. Mesmo você ter secretário respondendo pelas pastas, o prefeito dava a sua chama galhante. E já não tinha mais secretário nenhum respondendo pela pasta, porque todos eles foram exonerados até o dia 31 do 3. E daí não teve tempo de escolher secretário, até porque não teve a transição governamental que seria esse o ato correto de qualquer prefeito, de qualquer pessoa que tinha a responsabilidade de levar o município até o dia 31 do 12, até o 31 do 12 de 2012. Que infelizmente, pela ganância do poder, largou a prefeitura, faltando aí nove meses, de governo para tentar ganhar mais quatro anos de poder. Isso é somente pela ganância. Pela ganância no dinheiro público, pela ganância no que tem lá para se tirar. Porque eu não consigo entender por que o prefeito que estava indo tão bem no ano de 2010, no ano de 2011, estava indo bem no governo. Por que que se esmou logo no último ano de governo de largar nove meses? porque eu vi que aconteceu de tanto errado ali para ele que largasse, para que agora viesse a tentar uma vaga para ganhar mais quatro anos? Para tentar ganhar. Trocou nove meses de mandato para tentar ganhar mais quatro anos. então, eu tenho que só deixar claro aqui que o Daíro não teve tempo sequer para, porque eles poderiam pelo menos ter avisado com 30 dias de antecedência que eles iriam sair do governo. Era tempo suficiente para que um novo prefeito montasse a sua equipe para entrar. E não foi montado. então, se aconteceu, eu tenho certeza que não aconteceu o erro de uma secretaria de saúde. Eu tenho certeza de uma secretaria de saúde e isso tudo vai ser esclarecido. Mas se acontecesse algum erro, a culpa principal, o principal culpado seria o governo que largou a prefeitura. Largou assim, rapou fora. A culpa seria deles. Porque largaram a prefeitura do dia para a noite sem secretário, nas faixas, sem nada e raparam fora. largou a batata quente na mão dele. Toma daí, segura que é você o vice-prefeito que acabou. Tudo isso que está acontecendo aí, o principal culpado é que largou. E se eles não tivessem largado a pasta e ia acontecer isso? Pois, eu volto aqui a dizer mais uma vez e me arrepender e tenho certeza que a maioria dos vereadores que estavam juntos na época da CPI se arrepende amargamente e até mesmo o próprio efeito. Ele deve se arrepender muito e não ter sido caçado naquela época. Eu, acho, a maioria dos vereadores se arrepende de não ter caçado naquela época. Porque nada disso teria acontecido agora. A nossa cidade hoje não estaria tão mal falada como está na rede social. E por motivos tão banal, uma coisinha à toa, porque isso aí com certeza vai ser aprovado e não teve nada de errado na Secretaria de Saúde. Aí é somente motivo político. Mas, como tudo de ruim ganha uma chete muito mais rápido, está aí. A nossa cidade está sendo bem falada pelo menos, mas também só assim passa a gaúcha na Globo News, passa o presidente da Câmara, passa todo mundo. Está sendo passada na Globo News e igual vai falar o tempo todo assim. Só assim. Bom, queria também aqui agradecer ao presidente da academia Obrigado.